Olá, meus amigos da RBA. Este, este, esta catástrofe, este momento, porque ainda passam os gaúchos, faz-nos pensar. Provérbios antigos, fazer o bem sem olhar a quem. Quem é que faz o bem sem olhar a quem? Grosso modo, os voluntários. Nas escolas americanas, não sei se ainda fazem isso, ao meu tempo de repórter da Voz da América, a emissora oficial do governo americano, eu convivi muito com a cultura americana. Nas escolas, as crianças, os adolescentes, eram estimulados ao voluntariado. Fiz de semana, nas férias, ajudar pessoas de comunidades que, por uma razão ou outra, estivessem a precisar de uma ajuda. Nós aqui temos os voluntários, os bombeiros voluntários. Nós temos doadores de sangue, são voluntários, não são obrigados a doar sangue. São pessoas magníficas, que estão acima do convencional deste nosso convívio diário com os humanos, que estão um tanto anestesiados pela rotina desta azáfama, desta pressa, desta correria, mais das vezes inútil. Bom, enfim, ser um voluntário. Tenho a impressão, se não a certeza absoluta, que o voluntário não precisa de um comprimido para dormir à noite. O dever cumprido, mais que isso, aquele dever que não lhe era dever, mas que... Eu me lembro, por exemplo, de uma imagem que não me sai da memória. Uma senhora idosa, uma velhinha, ia atravessar a rua, isto foi em Porto Alegre há muitos anos, ali, numa sinaleira. Fechou o sinal para os carros, ela ia atravessar. O camarada vinha vindo, olhou para ela, fez assim, pegou-a pelo braço, atravessou-a, ajudou, ajudou ela a atravessar, tchau e voltou. Ele ajudou. Ela não pediu, mas ele viu uma senhora idosa, velhinha, caminhando com dificuldades. Por que não ajudá-la? Isto é um voluntariado espontâneo. Isto nos eleva à condição humana e nos dá um travesseiro do melhor de todos os sonos, o do dever moral cumprido, o do ajudar sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Meu grande abraço aos voluntários aqui da cidade e de todos os lugares, onde quer que eles estejam. Estão disfarçados, são anjos, claro que são.